Estou aqui em Barreiros para poder dar apoio, ajudar, colaborar e ser mais um que acredita na candidatura de Luciana Vasconcelos para a prefeita do município. O povo de Barreiros está cansado, está cansado desses poderosos que tratam o município como se fosse um curral, que desrespeitam o povo, que deixaram o lixo espalhado pela cidade, que não fizeram as obras, que não cuidaram da educação, da saúde, que não cuidaram da questão do emprego. Porque quando chega na eleição eles derramam dinheiro para comprar o voto, depois passam quatro anos juntando dinheiro para comprar de novo. A gente quer fazer uma política diferente, nós queremos falar com as pessoas dizendo a verdade e governar com decência e com honestidade. Eu acredito na candidatura de Luciana, eu voto em Luciana, eu trabalho com Luciana e vou estar aqui junto com vocês para ser mais um a ajudá-la nesse processo. Vamos libertar Barreiros com Luciana Vasconcelos, 23, a nossa prefeita. Vamos libertar Barreiros, como o nosso deputado Daniel falou.